Planeta Terra e Humanidade A minha obra interpreta a memória e a viagem enquanto gênesis e continuidade. Na descoberta infinda de tudo ser fibra e tecido. Incorpora vestígios do passado, referências históricas e elementos da natureza reunidos num ato de transmissão e renovação. Aliam-se técnicas bidimensionais de tapeçaria à escultura e instalação. Através da exploração e da plasticidade das matérias têxteis, orgânicas e inorgânicas, e da aplicação de objetos votivos, potencia-se a criação de narrativas. Entre os fios condutores deste percurso, desde 1990 até hoje, destaco três temas. Patrimundo, que pensa a poesia enquanto património e parte fundadora da memória coletiva. Pretende representar o sentimento humano, o agir que frustra o medo e se revela coragem. Realço, dinamem, adamastor, séculos, foscoa e joia têxtil, silenciosa divisa, uma reflexão sobre o esquecimento dos espaços e sua importância. Cito tempo, vento, viajor. Habitat, a que me tenho dedicado na última década, evoca o universo e a necessidade da sua preservação. A pesquisa de materiais permite uma encenação entre a ausência e a presença de luz e, deste modo, a criação de novas atmosferas. Foco, ártico, narval, plankton, símbolos ameaçados, tal como nós. Chama-me Altina Martins. Lisboa, julho 2021. Legenda Adriana Zanotto Tchau.